O perfil está de volta conversando hoje com a pesquisadora Helena Nader. Helena, no bloco anterior a gente falava sobre a sua educação, um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica. E falando sobre a sua trajetória acadêmica, tem uma particularidade que foi ter estado na universidade num período difícil para a história do país, que foi o período da ditadura militar. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi essa experiência. Olha, foi uma experiência muito rica em alguns aspectos e muito triste em outros, mas muito triste. Porque a gente estava no movimento estudantil envolvido e eu tive muita sorte. Eu não fui presa e não fui torturada, mas eu tive colegas que foram presos e foram torturados. Tive professores que foram levados das suas casas na madrugada para a Operação Oban, aqui de São Paulo, colocados em pau de arara. Então, quando alguém faz apologia à tortura, eu tenho arrepios e só posso dizer que essa pessoa não tem cultura, não tem emoção. Porque ninguém pode fazer apologia à tortura. Tenho amiga que não só ela foi torturada, mas a filhinha de dois anos também, com choques na mão para ver se a mãe falava alguma coisa. Então, foi um período horroroso. Em sala de aula, Natália, nós não sabíamos quem era o que... Porque entrávamos pelo vestibular, mas não sabíamos quem era o infiltrado e sabíamos que tinham. Então, foi um período duro. Lutamos muito para conseguir a democracia. E ninguém vai tirar essa democracia do povo brasileiro. Nós temos que continuar lutando. Ela pode ter defeitos, com certeza, mas a gente aprimora. A gente não destrói. Então, foi um momento muito pesado da vida brasileira. Uma das pessoas que foi minha professora, irmã dela, até hoje, a gente não sabe onde estão os restos mortais de Ibiúna. Ela estava no movimento estudantil em Ibiúna, onde foram massacrados os estudantes. Então, as pessoas têm o direito a entender, a querer saber onde estão os seus. Saber para poder dar o fechamento. Virar essa página. Ficar com uma esperança. Então, eu vi isso. Vi de perto e vivo isso até hoje. Porque tem amigos, são muito amigos meus. O número deles e delas que foram presas e torturadas foi muito grande. Alguns, infelizmente, faleceram durante a tortura. É uma época... A única coisa que eu me lembro com muita emoção foi a junção das religiões. Quando o Herzog morreu, que ele foi assassinado, e quiseram dizer que ele tinha se enforcado, o culto ecumênico que foi feito na Praça da Sé, com o Cardial Arns, com o Rabino, agora assumiu o nome dele, eu adoro ele, e outros líderes, aquela Praça da Sé, com o Cardial Arns. E outros líderes, aquela Praça da Sé lotada. Isso mostra que religiões, cada um tem a sua. Cidadania é de todos. Daquele que acredita em Deus e daquele que também não acredite que existe um Deus. O Sobel, lembrei, o Rabino. E coisas que marcaram a gente. Dom Paulo Evaristo Arns, ele era um para ter ganho o Prêmio Nobel da Paz. Porque o que ele fez, o que a igreja fez naquela época, e continua fazendo. E, até aí, ninguém impõe a sua fé a outro. Hoje o Brasil quer impor fé. Não dá. A Constituição brasileira é muito clara. O Brasil é Estado laico. Laicicidade do Estado. Eu vou continuar lutando por isso. Porque eu posso ter a minha fé de fórum íntimo. Não do Estado brasileiro. E se é democracia, a gente escolhe a religião que quiser, né? Cada um escolhe a sua. E a obrigação de todos é respeitados demais, né? Exato. E aí, Helena, mas você também falou que esse foi um período importante também para a ciência, né? Foi. Várias coisas eu tenho que reconhecer. Porque eu não sou... Só saio atirando contra. Eu reconheço os pontos que foram feitos de positivo. Então, o que nós tivemos? A primeira reforma universitária, onde se instituiu o período integral para os professores das universidades, onde lecionar na universidade passou a ser uma profissão, onde se podia manter uma família. Porque antes o cara, o indivíduo, a mulher ou o homem, tinha que estar dando outras atividades. A reforma que instituiu a pós-graduação, parecer sucupira dessa época, a gente teve a criação da FINEP, financiadora nacional de estudos e projetos, que está de volta lá na Rua do Flamengo 200, financiadora da ciência brasileira. A criação do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Um pouco antes do golpe de 64, na década de 50, houve a criação da CAPES e do CNPq. Então, se você olhar a ciência brasileira como institucionalizada, ela é muito recente. A primeira agência, CAPES e CNPq, tem 70 anos. Então, se você olhar o Brasil 13º na produção científica mundial, os parcos recursos que são dados para a ciência é fora do comum. Mostra a otimização, como se produz muito, com pouco. E aí, sobre a sua formação, depois de fazer a graduação, houve o período da Universidade de São Paulo em que você começou o doutorado e foi orientada por um acadêmico que acabou vindo se tornar seu marido, né? Pai da sua filha. Exatamente, eu confiei. E aí, a gente volta naquele assunto de unir vida profissional, vida pessoal. Como é que foi para você dividir com alguém da sua própria área o lado familiar e também o lado profissional? Olha, eu vou ser bem honesta com você. Foi muito bom. Ele faleceu para fazer 16 anos. Para mim, parece que foi ontem. Ele achava que ele me prejudicava. Porque ele dizia, Helena, todo mundo, como ele era mais velho, a gente tinha 11 anos de diferença de idade, ou 12, e tinha sido meu orientador. E anos depois, a gente acabou se tornando companheiros, né? Porque a gente ia casar no ano que ele faleceu. Então, casamento oficial, tudo. Mas só a viúva desse grande homem. E ele dizia para mim, eu estou te prejudicando, porque as pessoas acham que você é o que você é por causa minha. E eu sei quem você é. Eu falei, olha, não estou nem um pouco preocupada, porque eu sei quem eu sou. E isso acabou acontecendo. Ele faleceu. Eu continuei, inclusive, terminei estudantes dele, que estavam em orientação. Continuei produzindo. Assumi, anos depois, a SBPC. Acabei sendo vice-presidente, presidente. E as pessoas viram que a única coisa que está faltando é a alegria de eu ter ele comigo. Eu queria muito, Natália, que ele estivesse aqui para ver eu chegar na academia como a primeira mulher presidente. Não mostra, mas isso era um respeito. Eu tive, de novo, mais essa sorte. Ele respeitava a minha profissão, independente de nós dois estarmos trabalhando juntos. Então, eu muitas vezes me questionava em relação à Julinha, que eu tenho três filhos do coração, são dele e do primeiro casamento, e uma filha nós dois, que é a Júlia, que é mãe da Catarina, que você viu a fotinho. Eu vejo o seguinte, que mais meninos precisariam ser como o Pedro foi comigo. O nome dele era Carl Peter von Dietrich, mas ele era, na família, era chamado de Pedrinho. Eu queria que mais meninas tivessem companheiros como eu tive, que entendem que a mulher tem uma identidade tão importante quanto a identidade dele própria. É só isso. Isso seria muito bom. E eu insisto, eu tenho netos homens, e para todos eles eu falo, sejam como o seu avô. Vocês têm uma obrigação. É verdade. E esse amor, então, deixou um legado muito especial, um legado profissional, científico, familiar. Você falou sobre querer que ele estivesse presente agora, assistindo esse momento da sua vida. Mas, no fundo, pelo que você diz, ele acreditava tanto no seu potencial, que talvez ele não tivesse visto, mas, no fundo, soubesse que isso poderia acontecer, e que era mais do que merecido. Obrigada. É verdade. Isso é verdade. Ele realmente, ele acreditava. E sempre nós, nós éramos complementares, sabe? É isso. E tive que fazer, nesses últimos 16 anos, sem a complementaridade. Mas tocamos. Estamos aí, com uma ciência de renome internacional, com estudantes dando show em posições de destaque. Eu me sinto realmente, eu estou contribuindo. Eu contribuí e vou continuar contribuindo. E você, em nenhum momento, teve dúvidas ou pensou em desistir, por exemplo, com a maternidade, com a exigência que a maternidade faz de dedicação, de tempo, de carinho, enfim, do dia a dia. Isso nunca foi um questionamento para você se manter firme na pesquisa ou desempenhar o papel de mãe. Mas sempre houve esse caminho junto. Esse caminho junto e eu consegui, eu organizei em minha vida. Porque muitas vezes a mulher se afasta e fica só com a criança ou com os afazeres. E é tanta correria que o tempo dela com a criança acaba sendo muito menos valorizado por ela mesma. E eu, com a Julinha, o nosso momento era nosso. E eram, assim, muitas atividades. Então, ela foi para a escola, foi para a creche, depois para a escola, depois período integral. E é uma mulher fantástica, está fazendo doutorado. Ela é da comunicação, mas entrou na área da educação. Então, a primeira fez o mestrado em políticas públicas, na Federal da ABC, e agora está fazendo educação na USP. E cuidando da sua menininha de dois anos e meia, a nossa Catarina, que agora é o xodó da família. A pequena, né? A caçulinha. É isso. Então, está tudo... Eu acho que dá para... Eu acho que não, eu tenho certeza que dá para fazer as duas coisas. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Se tivesse que fazer, eu faria igual, sabe? E a prova está aí, que foi bem feita, né? Como mãe, como esposa, como pesquisadora. Helena, vamos fazer mais um intervalinho, e a gente volta para encerrar no terceiro bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Música